o signo de leão bem-vindo e bem-vinda essa leitura e a este canal sentindo o coração de trazer uma mensagem para você através do oráculo das fadas da varinha de condão que faz realizar vamos ver qual a mensagem o que o futuro te reserva leoninos e leoninas de sol lua ascendente vênus marte e todos os lugares do mapa que deus abençoe os seus caminhos muita gratidão por você estar aqui espero de todo meu coração poder te ajudar gratidão espiritualidade gratidão as fadas da luz e vamos embora uma energia de pureza que maravilha essa carta lindíssima i will trust in the purity of your heart aqui tá falando que é para você sempre confiar na pureza do seu coração look inside your heart and we think if you will find the answer to your question aqui tá falando que é para você olhar para dentro do teu coração que você vai encontrar as respostas que você está procurando então se você tá fazendo perguntas tá pedindo algum sinal para deus uma resposta alguma coisa aqui tá falando olha para dentro do seu coração ouça a voz da sua alma o que verdadeiramente você sente você sente tá vendo que o unicórnio tá segurando uma lamparina né é a tua centelha divina tá dizendo aqui que é para sempre você confiar na pureza do seu coração é para você não se deixar enganar meus amores olha para dentro olha para dentro da tua alma fala com deus fala com a fada purity tá essa luz divina para encontrar a tua resposta então a resposta que você tá buscando não vai vir externamente e é na conexão com o divino que você vai encontrar aquilo que tu tá procurando é muito interessante que mais espiritualidade e 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 por você ter um coração puro eu tô falando aqui com pessoas de coração bom você vai encontrar essa resposta e vamos ver com que sai chique muito bom ter vocês aqui um beijinho para os meus consulentes das leituras particulares minha agenda está aberta Você encontra todas as informações na comunidade aqui do canal. Não me procure em outras redes sociais neste momento, apenas aqui. Então, se você quer saber como faço para me comunicar contigo e fazer uma leitura particular, aqui no canal você encontra o link do meu contato. Coruja, os teus cursos, aqui no canal você encontra o link dos cursos. E demais atualizações, informações, mensagens. Eu também compartilho conteúdos que considero importantes, edificantes, para a gente refletir, para a gente evoluir. Tem sempre também uma mensagem de carinho que não pode faltar, porque vocês são muito amados e amadas por mim e pela espiritualidade divina, inclusive aqui pela Fada Purity. Então, vamos lá? É, aqui você vai receber uma energia nova, tá? Um poder, uma força. A espiritualidade está falando que você vai se fortalecer. Vêm mudanças aí para você, financeiras. Vem amor também nos seus caminhos. É, aqui você passou por uma situação complicada, que você sentiu vontade de sair correndo, né? Isso te enfraqueceu, você ficou se sentindo perdido, perdida. Mas é na solitude, eu não estou falando aqui, ó. Ouça a voz da sua alma, busca a conexão com a espiritualidade, pesquisa, estuda, ora, medita, silencia. É dentro de você que a resposta está. Tanto na parte financeira quanto emocional, romântica da tua vida. É, aqui está falando que é para você ter paciência, para você fazer planos. Vem triunfo, vem sucesso, vem mudança, vem força, poder na tua vida. Aqui também está falando de amor próprio. Aqui tem uma tentação nos seus caminhos. Cuidado para não cair em tentação. Se você percebe que vale mais a pena se afastar, afaste-se. Ouça sempre a voz do seu coração, né? Porque essa tentação pode ser boa ou ruim, né? Uma paixão, uma tentação. Um new love aqui para você. Para esquentar as coisas, né? Para você também se sentir novamente com aquela força, com aquele poder, com aquela energia, aquele magnetismo que talvez em algum momento você tenha perdido em algum outro relacionamento. Mas aqui também está falando, cuidado com as tentações, né? Daquilo que pode te afastar do teu objetivo, que pode acabar, assim, você acabar se auto-sabotando. Então, presta atenção. Mais uma carta que fala de vitória e de sucesso. Obstáculos no caminho e, finalmente, um movimento em prol de uma decisão definitiva aqui. Então, não caia em tentação. Ouça a sua voz interior, a voz da sabedoria, a voz de Deus dentro de você. Ame-se bastante. Aprenda. Que a autoconfiança vem, primeiramente, do amor próprio. Afaste-se de tudo que quer te afastar da tua vitória, sabe assim? Das tuas conquistas, das tuas realizações. Você é capaz de ultrapassar qualquer obstáculo, tá? Se você está passando por alguma questão financeira, alguma coisa, um projeto. Aqui está falando, planeja, tenha paciência, você vai vencer, vai dar tudo certo. Cuidado para você não ficar se distraindo, caindo em tentação, assim. Das coisas da vida que querem, de alguma forma, te distrair, sabe? Tirar o teu foco, ou te colocar para baixo, assim, fazer você desanimar. Não sintoniza com isso, nem com esse tipo de pessoas, né? Que tem essa necessidade ainda de evoluir um pouquinho, no sentido de, né? Ter uma compreensão maior. Se tem pessoas ao teu redor que você precisa se afastar, afaste-se. Desejo bem a elas, perdoa, abençoa. E siga o teu caminho, né? Cada pedra no teu caminho, você vai juntar para construir uma ponte, certo? Em direção às tuas melhores decisões, né? Aqui também pode ser que você esteja em dúvida se você vai se focar mais, nesse momento, na parte material financeira. Ou se você vai se deixar cair em tentação aqui por uma paixão, né? É um momento de escolha, é um momento de decisão, de planejamento, né? Em prol da tua vitória. Então, pensa bem, ouça a voz da sua alma para você perceber qual é o caminho que você deve seguir. É na solitude que você vai receber esses insights, essas informações, essas respostas, esse direcionamento. Qual porta você vai abrir, qual porta você precisa fechar? Ou se você quer entrar por uma nova porta, né? Você vai querer entrar pela porta do financeiro? Você vai querer entrar pela porta das alianças? Ou você sente que, nesse momento, você precisa se curar por dentro de alguma coisa? Se fortalecer, buscar mais espiritualidade? Claro que o ideal é equilibrar tudo isso, né? É equilibrar tudo isso. E esse é o momento, então, signo de leão. De solitude, de planejamento. De você obter as suas respostas. De você não se deixar cair em tentação. Não se envolver em relacionamentos que você percebe que não vai ter futuro. Que só vai ser uma distração. Quem sabe agora seja mais interessante você se focar, por exemplo, na parte financeira. Te equilibrar nisso, né? Não se deixar abalar por nada. Por questões amorosas aí. Para que isso não seja um obstáculo para as suas conquistas e realizações profissionais, financeiras e tal. É isso, então, signo de leão. Espero muito ter te ajudado. Espero que essa reflexão tenha te trazido uma luz. Ouça a voz da sua alma. Nunca se esqueça que o teu coração é bom. Né? Você tem tudo aqui para vencer. Vieram duas cartas que falam de vitória, de sucesso. Mas também é importante você fazer movimentações. Decisões. Tomar decisões. Em prol daquilo que você realmente quer. Pense a longo prazo. Que aqui fala de paciência e planejamento. Aqui é para você pensar a médio e longo prazo. Não fazer nada por impulso. Não cair nas tentações que a vida te apresenta. Que podem acabar atrasando, né? A tua jornada aí, sabe? Sendo mais um obstáculo do que uma coisa boa. Então é você que vai saber aqui. Certo? Beijo. Gratidão. Tchau, tchau.